Hoje de manhã Me despertou, tocou, tocou, eu atendi Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida Eu ouvi de novo a sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria propiciou Por favor me faça sempre assim Me telefone, mas Eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério Que por fim foi terminar em adutério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Me substitui Nem mesmo melhores momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis De se entender Porque Uma coisa estranha Marcou nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Porque Porque Uma coisa estranha Marcou nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou De você De você De você A vida tem Amém